Hoje eu tô aqui pra falar sobre um shampoo que me surpreendeu Oi gente, tudo bem? Hoje eu vim falar sobre um produtinho que eu recebi na minha Glambox de outubro que foi esse shampoo aqui da Clear um shampoo antibacteriano e também anti-caspa e se você é novo aqui no canal e ainda não conhece a Glambox é só clicar aqui em cima pra assistir o último vídeo ou procurar aqui no canal pelos vídeos de recebidos da Glambox esse produto é um lançamento recente da marca que promete limpar profundamente os fios e o couro cabeludo e também remover 99% das bactérias ele também ajuda a restaurar a barreira protetora natural do couro cabeludo o que deixa a região mais saudável e os fios também mais bonitos ele é um shampoo que contém piritionato de zinco na fórmula que é um agente anticeborreico, ou seja, ele trata a caspa e também diminui a oleosidade é antifúngico e também antibacteriano esse shampoo é um shampoo de uso diário porém, se você não tem o cabelo tão oleoso, não sofre tanto de caspa eu recomendo alternar o uso desse shampoo com outros mais hidratantes eu, por exemplo, né, eu tô usando ele assim quando eu sinto que o couro cabeludo precisa daquele respiro, sabe quando a raiz tá um pouco oleosa, tá com um acúmulo de produto, né e eu preciso de um shampoo pra fazer uma limpeza mais eficaz a diferença desse shampoo aqui pra um shampoo de limpeza profunda, né é que esse produto aqui, ele é específico pra essa região do couro cabeludo, né então ele conta com ativos que são antifúngicos, né e também antibacterianos, conseguem limpar profundamente e deixar a região mais saudável e são muitos os fatores, né, que podem fazer com que o nosso couro cabeludo fique obstruído, né como a poluição e o suor além de todas aquelas impurezas que ficam acumuladas ao longo do dia, né e vocês sabem que é super importante manter a região do couro cabeludo sempre limpinho pois é isso que faz o nosso cabelo crescer mais saudável e o que eu mais gostei nesse shampoo é o fato dele também ter vitamina B3 na fórmula, né que ela é muito conhecida pelo poder hidratante que ela tem então ela consegue limpar profundamente os fios, mas sem deixar o cabelo ressecado o meu cabelo, por exemplo, que é um cabelo naturalmente seco, né ele tende a ficar muito áspero quando eu uso esse tipo de produto mas eu percebi que com o Cria ele não fica tanto assim esse shampoo ele tem uma textura bem cremosinha, sabe que é bem parecida com os outros shampoos anti-caspa da marca e ele faz bastante espuma quando você aplica no cabelo eu aplico ele fazendo uma massagem com movimentos circulares em todo o couro cabeludo, tá é importante higienizar bem toda a região e depois eu puxo só a espuma, tá, só a parte da espuma pro restante do cabelo, tá, e enche água normalmente esse é mais um daqueles produtinhos que eu me surpreendi, né depois que eu recebi na Glambox porque é bem provável que se eu visse ele na farmácia eu não fosse me interessar tanto assim pra comprar porque geralmente a gente associa a Cria a uma marca de produtos masculinos, né eles têm uma linha de produtos anti-caspas principalmente voltados pro público masculino, né mas esse é o tipo de produto aqui que eu recomendo pra se ter em casa, né se você busca um cuidado completo com os fios sem contar que é um produto bem acessível, né a embalagem de 200ml custa cerca de R$14,90 e vocês conseguem encontrar ele, tá pra comprar pela internet na loja virtual da Alphins Re que é uma plataforma de cuidados com os fios, tá mantido pela Unilever, que é a fabricante da Cria Bom, mas então é isso eu espero que vocês tenham gostado da resenha, né foi uma resenha curtinha, mas também uma indicação de produto, né porque quando um produto funciona assim bem pra mim que eu tenho uma experiência positiva eu gosto de trazer aqui pra vocês, né pra vocês terem a oportunidade também, né de conhecer e talvez experimentar o produto e se você curtiu o vídeo não deixe de dar aquele joinha bacana aí embaixo, tá se inscreve também aqui no canal pra não perder os próximos vídeos e me sigam, tá lá no Instagram que eu vou deixar aqui na tela que é o arroba da Yenne Calmon que eu tô sempre contando novidades por lá e é isso um beijo e até o próximo vídeo Tchau 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 Tchau